A Dizzy de Ribeirão prendeu um homem com 12 quilos de droga hoje de manhã numa área de lazer no Heitor Rigon, zona norte de Ribeirão. O entorpecente estava escondido na geladeira. O caso já era investigado. Semana passada, nós fomos até um local onde ele estava armazenando e picando, o que a gente fala de fracionando, cerca de 50 quilos de maconha. Na ocasião ele conseguiu fugir de nós, mas na data de hoje nós descobrimos um novo endereço onde ele estava. Fomos até o local, ele estava no local com mais um indivíduo e estava fracionando droga.